Pessoal, o Piau Véi tá temperado, tá no doze, retalhadinho, ó, vamos fritar o bicho inteiro Dá uma escuridinha aqui, ó, no tempero, vamos passar ele aqui, ó, olha a qualidade do moleque Podia cortar, mas não, cortar vai dar mais trabalho pra ficar virando, inteiro você já vira de uma vez só Tem um segredo ali, quando você apanhar, não espera muito pra virar ele, pra ele não grudar, ó, dá uma batida com a cara dele pra baixo, ó E aí você pega no rabo, põe a cabeça lá e baixa, ó, tá, desse modelo aí não pode tá muito quente, eu já falei umas mil vezes aí, pessoal Peixe inteiro não pode tá com gordura muito quente pra não fritar muito rápido Senão por dentro ele fica cru Senão ele fica cru por dentro, não fica top no mundo, aí ele vai, ó, ó, aí ele vai ajeitando Dá uma batida pra tirar o excesso, ó E é um pra lá e um pra cá, ó Ê, que coisa boa Vamos pôr de dois em dois Aí fica mais dois pra outra rodada E a mãozona cheia de trecho, você já passa aqui dentro d'água, já tira o trem aqui, não Os molequinhos de apartamento, aí é isso, aí já que pegou Vai falar assim, é, o Vidal velho é fodido mesmo E agora vamos tomar uma, dar uma beiçada enquanto o peixe vai sair Bora Vidal Bora Vidal Um abraço pro povão aí que vai vendo esse vídeo aí Passa no Instagram lá, dá uma mão pra nós, né, perdeu Meu seguidor que tinha lá, porque mudei meu nome, já falei isso aí, vou falar um monte de vez Porque eu quero recuperar os amigos que tinha ali E às vezes a pessoa não sabe, então tem que falar Olha aí que top do mundo Pessoal, o modelo é esse então, ó O piratinha que me acompanha tá aqui, vou dar uma beiçada Deixa eu descansar agora, e ele já tá cansado Pessoal, creme de ar nosso, já trouxemos feito aqui, não tem como fazer na beira do rio Você vai comer com o peixinho, ó, comer com o bicho O sapão é aquele importado dos Estados Unidos Esse, esse é aquele que veio da pequina Ó Tá vendo, creme de ar, top no mundo Esse é top no mundo, hein Tá no canal a receita aí Pra quem quiser O peixe tá, tô raivinho, ó Tá vendo Você pega um pedaço desse Mergulho aqui E come Quando lambeu dele Se tiver sujo é o seu, não tem problema nenhum Olha o pescador de piau lá, ó O cara tá ali brincando Guaraná dele tá no zé Olha o caveirão Top no mundo, né Vou falar uma coisa pra vocês A vida pode ter vida mais cara por aí, né Falando em Dubai, não sei o que que tem Tanta coisa por aí Eu não conheço e nem quero conhecer Quero conhecer esse riozão, velho Que dá peixe, nós comem peixe Desse modelo aí Pra família sem ninguém perturbar nós Olha a qualidade do moleque Chega a soar, cara Uma vida dessa eu vou falar pra vocês Vocês falam assim, o Vidal gasta dinheiro pra viver essa vida Essa é a vida mais barata que tem no mundo Primeiro A gente já tinha ido fazer alguma coisa E na volta parou pra fazer isso Foi, já aproveitou a viagem É verdade O que você vai gastar Pra desestressar a sua cabeça Com psicóloga e médica e coisa Nós gasta fazendo isso Ó E o rabo do bicho, ó Ai, que coisa boa Essa era a sua parte, né É Daí Ele sabe qual que eu gosto É Mas tá todo estorradinho, ó Negócio do peixe bem frito Não tem Qualquer parte, ó Você tira só essa espinha aí e pronta Já vou separar pro Samuelzinho comer Amanhã vai sair um caldo de piranha Talvez nós faz numa beira de rio aí pra vocês aí Uma coisa top diferente, tá Tem muita gente Apanhando aí pra fazer caldo de piranha Por quê? Porque não pegou a instrução do profissional É outra coisa